Música Isso aí galera, começando mais um vídeo, mais uma cidade E hoje nós estamos aonde? Hoje estamos em Itapetininga Vamos conhecer essa linda cidade porque o povo daqui já mostrou ser hospitaleiro, né Carlos? É isso mesmo, né? Já que chegamos, o pessoal já dava as dicas para a gente filmar os lugares históricos da cidade Eu adorei aqui Vamos lá se para o vídeo? Bora lá Então vamos lá Bora Música Esta é a Igreja do Rosário, a mais antiga da cidade Inaugurada em 24 de agosto de 1873 Foi construída com donativos da população Tendo Antônio Florencio de Azevedo, o mestre Florencio, como o maior incentivador Seria esta igreja uma verdadeira relíquia do passado se tivesse restaurada Pois seu estilo era genuinamente colonial As diversas reformas que sofreu provocaram mudanças externas e internas que destruíram a arte pura Olha aí pessoal, aí já é a Praça Rui Barbosa Ela fica bem em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário Uma praça bem bonita mesmo Agora nós vamos chegar aí na loja maçônica Firmeza Ela foi fundada em 1852 Música Música E continuamos passeando pelas ruas do centro da cidade de Itapetininga Música E agora vemos aí o templo presbiteriano Ele fica na rua Monsenhor Soares Bem no centro da cidade de Itapetininga Música E é isso aí pessoal Escreva no canal Visão da cidade Dê seu like Compartilhe Visão da cidade Hoje o vídeo é da cidade de Itapetininga Música E Itapetininga Fica perto de Tatuí Guareí Capão Bonito São Miguel Arcanjo Pilar do Sul Alambri Capela do Alto Sarapuí Angatuba E Buri Música Continuamos passeando na cidade de Itapetininga Essa aí é a rua Campo Sales Bem no centro da cidade Olha aí pessoal A distância de Itapetininga a São Paulo 144 quilômetros Música E agora nós estamos na Praça do Fórum Que fica localizado na Avenida Peixoto Gomide No centro da cidade Onde se encontra também o antigo fórum e o atual fórum criminal Aos domingos é feita a feira livre nesse local E vamos ver agora o monumento aos Prestes de Albuquerque Que fica localizado na Praça do Antigo Fórum Na Avenida Peixoto Gomide No centro da cidade Homenageia o Coronel Fernando Prestes de Albuquerque E o seu filho o Itapetiningano Júlio Prestes Albuquerque Uma homenagem que o seu povo fez Aos seus ilustres representantes políticos De expressão estadual e nacional E esse é o fórum que fica localizado na Avenida Peixoto Gomide No centro da cidade Ele iniciou sua função em 1959 Após transferência do prédio da antiga Prefeitura Municipal Atual Centro Cultural e Histórico Brasílio Aires de Aguirre É isso aí pessoal Continuamos aí na Praça do Fórum E não esqueçam Inscreva no canal Visão da Cidade Dê seu like Compartilhe Visão da Cidade Itapetininga Itapetininga significa Pedra enxuta Ou laje seca Música Continuamos aí na Praça do Fórum Que ao domingo Tem essa linda feiras aí E o tradicional bolinho de frango Que delícia Música Olha aí pessoal Continuamos no Jardim do Fórum Muito lindo mesmo Esse jardim aí Bem grande hein Música Sim Essa praça é muito agradável Muito gostoso Passear por ela E aí Nesse antigo prédio Hoje Funciona A Secretaria Do Estado Da Saúde É muito antigo Esse prédio Legal mesmo É isso aí mesmo Irene Esse prédio É muito bonito Aliás Itapetininga Tem vários prédios Assim Antigos É bem bonito mesmo Né Música Agora nós vamos ver Então Um conjunto De três escolas Que fica na Avenida Peixoto Gomide Essa é a primeira escola É a escola estadual Coronel Fernando Prestes E aproveitando Gostaríamos de mandar Um abraço Para a Sabrina Que gentilmente Nos recebeu Na escola Fernando Prestes Um abraço Sabrina E muito obrigada Por nos receber E essa é a escola Estadual Peixoto Gomide Essa foi a primeira escola Normal Do interior Paulista Em 1994 Foi comemorado O seu centenário É isso aí Continuamos na escola Estadual Peixoto Gomide Pessoal Não esqueçam Escreva no canal Visão da Cidade Dê seu like Compartilhe Visão da Cidade O vídeo hoje É de Taptininga E essa então Seria a terceira escola É a escola estadual Aderbal De Paula Ferreira E aí foram então As três escolas Que ficam Na avenida Peixoto Gomide É isso aí Pessoal Queremos agradecer Os moradores De Taptininga Pela hospitalidade Em especial Ao senhor Hermélio Moraes Que daqui a pouco Vai trazer Um pouco Da história Dessas escolas Aí Muito obrigado O senhor Hermélio Olha aí pessoal Estamos aqui Ao lado do senhor Hermélio Moraes Que vai nos dar Umas informações Aqui Sobre a cidade E também Sobre essa linda escola Tudo bem com o senhor Senhor Hermélio? Boa tarde Boa tarde Muito prazer Em recebê-los Em minha cidade Vocês são de Itu Uma cidade Que serve como modelo Para tantas outras Preservam a sua história Suas características Vivem do turismo Exploram o melhor Que vocês têm História Parabéns Sejam bem-vindos A Itapetininga Muito obrigada Essa então É a escola Essa daqui É a primeira escola Normal do estado De São Paulo Então A Itapetininga Foi contemplada Como a primeira Já no ano De 1800 1896 Começou a construção Porque nós tínhamos aqui Uma escola pequena Na época Mas contemplado Pelo apoio político Do pessoal De Itapetininga Na pessoa também De Júlio Prestes E de tantos outros Venâncio Aires Então nós conseguimos Esse apoio governamental Essa aposta Em nosso povo E assim A escola estadual Peixoto Gomib Veio para formar Muitos professores Que aí estão E que já se foram É muito orgulho Para a nossa cidade Orgulho para a cidade Mesmo Além do mais Se eu posso Até Incumpridar um pouco Nós temos O prazer Desta E das duas Outras escolas Já terem sido Tombado Pelo IFAM E também O cuidado Do CONDEFAC Então hoje Elas estão Preservadas E mantidas Pelo governo federal Então não pode Nunca mais Sofrer alteração Modificação Ou qualquer coisa Que venha Descaracterizar Essa nossa história Esse nosso patrimônio Maravilha Muito obrigado Seu Hermélio E sucesso E parabéns Pela linda cidade Muito linda Essa cidade Em nome Acho que de todos Itapetininganos Agradecemos Mesmo sem conhecer Todas as belezas Que Itapetininga Tem por aí Muito obrigado E chegamos agora A estação Ferroviária Aberta Em 1895 A estação De Itapetininga Foi ponta De linha Pelos vários Anos Em que o ramal Esteve com a Construção Interrompida E somente Em 1907 Foi aberta A estação Seguinte Cesário Na época O prédio O prédio original Foi substituído Por outro Inaugurado E aberto Em 12 de setembro De 1926 E concluído Totalmente Em 1930 Em 1939 Este prédio Foi reformado Ganhando um aspecto Atual Com linhas Mais modernas Mais modernas É isso aí Pessoal A Irene Contou um pouco Da história Da estação Ferroviária Pessoal Não esqueça Escreva no canal Visão da cidade Não paga nada Para se inscrever Toda semana Uma cidade Diferente Visão da cidade Dê seu like Compartilhe Visão da cidade E chegamos agora A Catedral A Catedral Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapetininga É um dos maiores Templos Católicos Do Estado De São Paulo Ela fica Na área central Da cidade E foi fundada Por Domingos José Vieira E Salvador De Oliveira Leme A Catedral É um templo De estilo romântico Com formato De cruz latina Com uma torre Do lado direito E um batistério Do lado esquerdo Além disso A Nossa Senhora Dos Prazeres É a Santa Padroeira Da cidade A Vila Nossa Senhora Dos Prazeres Da cidade Foi oficialmente Criada No dia 5 De novembro De 1770 Quando foi celebrada Uma missa solene Pelo vigário Da nova paróquia Padre Inácio De Araújo Ferreira São mais de 2 mil metros quadrados De construção O lançamento Da pedra fundamental Da igreja Foi em 16 de setembro De 1945 Por Dom José Carlos de Aguirre E o padre Antônio Brunetti Que foi o idealizador da obra Essa é a Praça Duque de Caxias Mais conhecida Como Largo da Matriz Por estar localizada Em frente a Catedral Nossa Senhora dos Prazeres Ela foi a primeira praça A ser implantada Oficialmente na cidade É isso aí pessoal Continuamos aí Na Praça Duque de Caxias Olha que praça Bonita mesmo pessoal Olha o tamanho da árvore aí Bem grandinha mesmo E pessoal Escreva no canal Não paga nada Para escrever no canal Visão da Cidade Todas as semanas Um vídeo de nova cidade Então dá o like aí Compartilhe Visão da Cidade Olha aí pessoal Que prédio bonito Olha aí Aí é Secretaria Logística De transporte Do departamento De estrada De rodagem Do estado De São Paulo Um prédio bonito Olha aí pessoal Música Quem nasce Ou mora Em Itapetininga Deve ser chamado De Itapetingano Chegamos agora Na igreja de Santo Antônio Ela fica localizada Na rua Doutor Campos Sales Número 4 No centro De Itapetininga Segundo o padre Reinaldo Ramos Não existem Registros Do ano Da construção Da capela Mas em 1931 Para comemorar O sétimo centenário Do santo padroeiro A igreja foi toda Reformada Por iniciativa Da festeira Sunanda Guiar Lisboa Sendo a missa De inauguração Presidida pelo Padre Carlos Regatieri Esse é o prédio Do Centro Cultural E Histórico Brasílio Aires de Aguirre Foi o primeiro prédio Público De Itapetininga Inicialmente Possuía Apenas O pavimento Térrio Construído Em taipa De pilão Para abrigar A cadeia Da cidade Com a criação Da comarca De Itapetininga Em 1852 O prédio Recebeu Um novo andar Com as mesmas Características Do andar Inferior Onde funcionaram A câmara E o fórum Em 1906 Com a saída Do judiciário E da cadeia O prédio Tornou-se De sede Da câmara E da prefeitura Até o ano De 1989 E devido A sua importância Histórica Foi tombado Pelo Conselho De defesa Do patrimônio Histórico Com De Pá Em 2018 Estamos Estamos agora No Lago Dos Amores Bem em frente Ao Centro Cultural E Histórico De Itapetininga Onde foi montada Onde foi montada Uma mini cidade Para orientar As crianças Sobre as leis De trânsito No local Foram instalados Semáforos E faixa De pedestres Nas praças Para as crianças Se orientarem Enquanto andam De bicicleta E patins Além disso As crianças Precisam Respeitar O sentido Da faixa Em que andam E aí Encontramos O Luiz Que fez Para a gente Uma performance De suas habilidades No trânsito E aí Vai o nosso Abraço Para você Luiz E também Para o seu irmão Que também Estava no local No momento É isso aí Itapetininga Educando As crianças Na lei De trânsito Parabéns A cidade De Itapetininga Pela iniciativa E pessoal Não esqueça Inscreva No canal E esse é o clube Venâncio Aires Ele foi fundado Em 2 de fevereiro De 1888 E é o clube Mais antigo Do interior De São Paulo Funciona Em sua sede Social Na praça Marechal Deodoro Da Fonseca No centro Da cidade E desde 1978 Possui também Uma sede De campo A 5 km Do centro O patrônio do clube É o itapetiningano Venâncio Aires E por aqui Termina O nosso passeio De hoje Aqui na cidade De Itapetininga Nesse lindo Final de tarde Foi um dia Muito agradável Nessa cidade Né Carlos? Muito legal Bem bacana O povo hospitaleiro Né Os locais Que a gente filmou Coisa linda Né Muito legal Adorei muito As igrejas Né Comemos bolinho De frango Tradicional Aqui da cidade Nossa bolinho Muito bom Então acho que Vamos encerrando Esse vídeo Né Irene É E a gente espera No próximo vídeo Né E que Deus ilumine A todos Né E vamos nessa Aí Fui 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 Fui